Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O tema de hoje é a dica para quem está começando no ramo de bronzeamento que não sabe por onde começar, toca a cabeça assim com um monte de informação para, tá? Vem aqui com a Feitosa Bronze, que a Feitosa Bronze vai ajudar você Ganhe dinheiro mesmo sem sol Com o curso Bronze Gelado você trabalha o ano todo A Feitosa Bronze oferece curso completo todo detalhado que vai te levar a um patamar profissional jamais imaginar Aqui você vai aprender bronze gelado, ajato, flash, neon, duplo, ouro, turbinado e na luva Para trabalhar no conforto da sua casa, com flexibilidade de horário e baixo investimento com lucratividade alta Quer saber mais? Clique aqui Vocês que estão começando, meus amores Se você for seguir todo mundo, sua cabeça vai ficar desse tamanho Você não vai saber ao certo porque cada bronzeadora trabalha de uma forma Eu trabalho de uma forma, a outra bronzeadora trabalha de outra A outra trabalha de outra forma Então se você for seguir todo mundo, você vai ficar louca O legal é você ver uma pessoa, ver as redes sociais, ver a marquinha que você achar interessante e seguir uma pessoa só porque assim você vai fazer o curso com ela e ela vai passar os produtos protocolos certinho Se você for pegar um pouquinho de cada uma, você vai ficar louca É muita informação, muito conteúdo Cada uma trabalha de uma forma Então você que está começando, faça um curso A efeitosa não tem condições Beleza? Passa no cartão, 12 vezes no cartão Mas faça um curso Por quê? Muita gente começa e acha que sabe E não é só isso O bronzeamento não é só montagem de fitinha Não é só passar o produto de qualquer jeito não Tá? Vai muito mais além do que isso Tá bom, meus amores? Principalmente você que está começando aí Que você acha que é só comprar um produto e tacar lá no sol Funciona desse jeito Tá? Você tem que estudar O bronzeamento é como qualquer outro curso qualquer Você tem que se profissionalizar Você vai passar o produto Você tem que saber o fototipo de pele Tem que saber o tempo Tem que saber onde comprar os produtos Certo? Tem que saber passar ativador Senão mancha a pele da cliente Tá certo? Vocês tem que saber tudo, meus amores Tem que estudar, não adianta Você vai querer fazer a volta maior? Ir lá, manchar a pele da cliente Deixar muito tempo no sol A pele fica vermelha da bolha Mancha a pele e queima o seu espaço Porque ninguém vai Ou você prefere começar certo Fazer o curso Com o curso você vai ter uma boa base É um curso profissionalizante Vai ter um certificado E assim você vai conseguir trabalhar E ter cada vez mais cliente Porque a cliente vai pro seu espaço Gostou do resultado E ela vai falar pras amigas E vai falar pras amigas das amigas Quando ver o seu espaço tá lotado Tá? Então o que eu aconselho pra vocês Que tão começando Faça um curso Ah, efeito, eu quero fazer o curso com você Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Nós temos todos os cursos Curso de bronzeamento natural Curso de câmera artificial Que tá super em alta Tem o curso de bronzeamento a jato Tem o curso de massagem bronze Meus amores Tem mais de cinco cursos Tá? Que você pode assistir no conforto da sua casa A hora que você quiser reprisar E tem suporte Também tem o grupo VIP de aluna É isso mesmo que vocês ouviram E o certificado Válido e reconhecido Então você que tá começando aí Não saia comprando um monte de produto Tem muita gente que quer vender produto, né? Ai, tem que comprar dois mil reais de produto Ai, fica dois, três anos parado ali Não precisa Com o curso que vocês Forem fazer Eu passo O protocolo de produtos O que você tem que comprar O básico Se você quiser comprar Uma coisa mais elaborada Que tem mais cliente Também pode Então eu dou dica Tanto do kit iniciante Básico Quanto o kit mais sofisticado Que vem Parafina, óleo Ativadores Esfoliante Tudo isso eu passo no curso Porque nem todo mundo tem tanta grana Para investir E tem pessoas que querem investir Mesmo de cabeça E lá investir o dinheiro Porque todo mundo sabe Que o bronze dá dinheiro, né meninas? A mulherada brota do chão Para fazer bronzeamento Então a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar a época Todo mundo quer fazer bronzeamento Você que tá assistindo esse vídeo aí Se profissionalize Saia na frente da concorrência Faça os biquínis perfeitos Se você começar montando um biquíni torto Passando produto errado Você vai acabar se queimando Tá certo? Então faça um curso O curso não é caro O erro das pessoas é achar Que se for pagar um curso Tá perdendo Não, você tá ganhando Você tá ganhando informação Que você teria que ficar Dois, três anos para conseguir Sendo que tá De uma forma tudo resumida Bonitinho para você no curso Tá? Então você não vai perder tempo Você vai chegar Vai passar isso, 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 isso Protocolo certinho O tempo Onde comprar os produtos Onde comprar a máquina de bronzeamento Se for curso de máquina de bronzeamento Entendeu? Então Esse dinheiro que você vai investir É de conhecimento Tá? Você tendo conhecimento Você vai muito longe Você consegue bronzear a pele Sem deixar vermelha Consegue bronzear a pele negra Sem deixar mais escura Consegue montar um biquíni perfeito Um design perfeito Que vai valorizar o corpo Da sua cliente Você vai entender sobre fita Meus amores Tem que fazer curso Não adianta Ah, mas eu vi Eu tô pesquisando Aí você vai pesquisar de um Aí pesquisar no outro canal Aí você vai ver E fala Gente, mas eu tava falando Eu falo outra coisa E essa daqui faz desse jeito Então vocês vão ficar louca Entendeu? Se você for seguir todo mundo E daí você fica perdida Não sabe Por onde que eu vou? Por aqui, por aqui, por lá Então siga uma pessoa só Veja a pessoa no Instagram Se quem quiser seguir eu no Instagram É a roupa feitosa bronzeoficial Lá tem todos os resultados Vocês vão amar, tá? E assim, meus amores Eu passo o que eu uso aqui no meu espaço Produtos, fita Tudo que eu utilizo no meu espaço Eu explico no meu curso de bronzeamento Então vocês podem ficar tranquila Tá bom? O meu curso é profissionalizante Ele é todo detalhado Que vai te levar a um patamar profissional Jamais imaginado Então faça o curso É um investimento que você vai Aplicar o seu dinheirinho ali Vai aplicar o dinheirinho ali Porém, um retorno, meus amores Só de começar fazendo o certo Você já vai ter três, quatro passos pra frente Tá bom? Então é isso, meus amores Deus abençoe vocês Sucesso Não se esqueça de inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum conteúdo da semana E deixa um like aí pra feitosa Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ganhe dinheiro mesmo sem sol Com o curso Bronze Gelado Você trabalha o ano todo A Feitosa Bronze Oferece curso completo Todo detalhado Que vai te levar a um patamar profissional Jamais imaginar Aqui você vai aprender Bronze Gelado A jato Flash Neon Duplo Ouro Turbinado E na luva Para trabalhar no conforto da sua casa Com flexibilidade de horário E baixo investimento Com lucratividade alta Quer saber mais? Clique aqui Clique aqui